Você já ouviu falar da regra dos 180 graus do obturador? Essa regra existe basicamente pra você colocar a medida certa de motion blur no seu vídeo. Motion blur é o desfoque causado pelo movimento das coisas no seu vídeo. A regra dos 180 graus do obturador diz que você sempre deve colocar o dobro de velocidade do obturador do que você tem de taxa de FPS. Então vamos supor que eu esteja filmando em 30 FPS. A minha velocidade do obturador vai ser 1 barra 60. 60 é o dobro de 30. Agora vamos supor que eu esteja filmando em 24 FPS. A minha velocidade vai ser 1 barra 48, mas muito provavelmente você vai ver na sua câmera que não tem 1 barra 48. Então nesse caso a gente vai pegar a velocidade mais próxima de 1 barra 48, que é 1 barra 50. A mesma coisa acontece quando a gente filma em 120 FPS, a gente tem que ir pra 1 barra 250 e assim vai.